Música Oferecimento Música Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo e a gente traz a previsão para este fim de semana para o centro do estado e também para o Vale do Taquari. Sabadão chegando e a gente traz as informações do clima aqui para a região e o fim de semana, este fim de semana em específico, começa com tempo firme e sol aqui no Vale do Taquari. O sábado tende a ser com bastante sol, poucas nuvens, só que infelizmente isso só dura no sábado. No domingo a previsão já é de chuva e essa chuva, gente, pelo menos vai continuar por boa parte da próxima semana. É o nosso outono aí, bem molhado, que os resquícios do Euninho deixaram aqui para o Rio Grande do Sul, então a tendência é de uma estação, como a gente já fez essa previsão no início, lá do outono, uma estação um pouco mais úmida do que o normal e isso vai se refletir agora pelos próximos dias, principalmente porque o outono está chegando com força aí na região. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas aqui em Lajado neste fim de semana. O sábado, que vai ter bastante sol e poucas nuvens, começa com 11 graus e a máxima chega aos 24 graus à tarde em Lajado. No domingo volta chuva, instabilidade durante todo o dia. O domingo começa com... Fugiu o nosso negócio aqui. O domingo começa com 14 graus e a máxima chega aos 21 à tarde. E na segunda-feira essa instabilidade continua. A mínima é de 14 graus e a máxima chega aos 19 graus. Aos poucos vai começar a esfriar um pouco. Então a tendência é que lá pelo meio da próxima semana, o tempo firme de novo e o sol apareça. Mas enquanto estiver um pouquinho mais quente, um pouquinho de temperatura mais elevada, segue chovendo, certo? A gente vai ficando por aqui então. Um ótimo fim de semana a todos. Na próxima semana a gente se encontra de novo aqui no Redação Informativa com a previsão completa do tempo. A gente fala em nome de todos, Estrela. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Oferecimento tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.